Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. O vídeo de hoje é sobre os adinhos da semana, aquele vídeo que vocês adoram. E eu gosto muito de gravar também. Não te esquece de estar gostando do nosso canal, gostando dos nossos vídeos, de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal é muito importante. E ativa o sininho, que sempre que subir vídeo, tu vai receber a notificação. Não te esquece, tá? É muito, muito importante pra nós, aqui pro canal. E pra quem produz conteúdo, é muito importante. Vou começar então por esse da Natura, que é da linha Todo Dia. Ameixe e flor de cerejeira. Tô no projeto de secar ele. Tô tentando acabar com ele. É uma delicinha, super, super hidratante. Não falta hidratação na pele. Tem um cheiro docinho, ao mesmo tempo confortável e delicado. Vai muito bem no dia a dia. Gosto muito, muito dele. Ele combina com muitos perfumes que eu tenho nessa vibe, assim, frutada, docinho. Um outro hidratante que eu usei também, eu usei com body splash, tá? Mas eu não achei o body splash pra trazer pro vídeo. Não sei onde eu botei ele. Creme pro corpo, né? Esse aqui é o de uva verde, água de coco. Ele tem, assim, ele parece um sorbê. Ele é bem aquoso e a pele absorve bem rápido. Super, super bom de usar agora nesse calorão. Não fica nada, nada pegajosa a pele. Tem a textura mais aquosa que o hidratante. Eu gostei bastante dessa textura desse hidratante aqui. Muito, muito bom e não falta hidratação. Usei também meu primeiro humor. Esse aqui eu comprei numa promoção. Muito, muito boa. Eu tava com preço super bom. Aquele mesmo cheirinho frutado do perfume. Muito, muito gostoso. Tem um toque de cassis. Muito, muito bom esse aqui. Super recomendo e indico pra vocês. Usei também o Prelude S Blanche, hidratante de banho. O meu já passou da metade. Vocês sabem que eu amo, né? Super hidrata a pele. Não falta hidratação. Geralmente hidratante de banho. Falta hidratação na minha pele, mas com esse aqui não. Esse aqui deixa minha pele bem hidratada e super, super cheirosa. Aquele cheirinho cremosinho, docinho do Prelude Blanche que eu amo. Aí com ele, eu combinei com o Vanilla Swirl. Esse aqui, que é de baunilha. Muito, muito gostoso. Esse aqui é uma baunilha, assim, mais quente, mais aquecida. Bem, bem docinho mesmo. Uma delícia esse Body Splash aqui. E usei também da Victoria's Secret também. Gum Drop The Beat. Esse aqui tem um toque mais frutado que o outro. O outro é mais, assim, mais aquecido. A baunilha é mais... Esse aqui também tem baunilha. Também tem um toque, assim, bem docinho. Mas também sinto que ele é mais da fruta. E o outro vem mais da baunilha. Mas eles são muito, muito bons. Gosto muito dos dois. Bem naquela pegada Victoria's Secret, né? Que a gente ama de Body Splash. Gosto muito. E usei ele se eu combinei com o Prelude S Blanche de Bun. Usei também o hidratante Sublime Body Lotion de Lan Blue, da Versace. Gostei muito desse hidratante também. Tem o mesmo cheirinho do perfume. Ajudou a fixar mais a fragrância. E aí eu combinei, então, com o de Lan Blue. Essa embalagem... Esse perfume aqui eu fui super influenciada pelo Jeremy, do canal Jeremy Fragrances. Ele tem, acho que é o maior canal de perfumes do mundo, se eu não me engano. É muito grande o canal dele. E ele sempre elogiou muito esse perfume aqui. E aí eu fui bem influenciada e acabei comprando. Não me arrependi, eu consegui um kit dele. Amei. Ele é um perfume frutado. Ele é um perfume floral frutado. Tem maçã. Tem um toque, assim, endocicado. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito refinado. Um toque meio aquático também. Muito, muito bom. Esse aqui tem resenha dele no canal, tá? Então, deem uma assistida, porque esse aqui já tem resenha dele no canal. E a resenha dele tá bem legal. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, eu acho, a resenha dele. Não é um vídeo muito novo, não. Quem viu a live também do Insta, uma live surpresa. Eu resolvi meio do nada fazer uma live. Mas gostei muito de conversar com vocês por lá também. Vai sair mais seguido essas lives, tá? Então, fiquem de olho. Vai sair de vez em quando no Insta, de vez em quando no YouTube. Então, fiquem de olho, porque vai sair mais live. Então, eu fiz os recebidinhos do mês, né? Compras que eu fiz esse mês. E uma delas foi Signorina Infiori, da Salvatore Ferragamo. Esse perfume aqui é uma delícia. Tem um toque de pera. Tem sorvete. Ai, esse perfume aqui é uma delicinha. Deixa eu até... Ai, ele é muito, muito bom. Tu sente como se fosse também uma... Ai, parece algo de flor de cerejeira. Aqueles perfumes que tem flor de cerejeira, sabe? Aquele toquinho, assim, da... Ai, é muito bom. Bem docinho, bem delicado. Quem gosta do... Quem pode gostar desse? Quem gosta do... Do My Burberry Blush. Quem gosta do... É que do Forever and Ever ele é bem mais adocicado. Mas, assim, nessa linha do My Burberry Blush, flores frutados, delicados, Mas que puxam pra um adocicado Vão amar esse aqui. Eu amei. A fixação não é lá tão grande Porque ele é um perfume mais delicado, né? É essa a proposta dele mesmo. Então, eu não me importo te aplicar Porque eu realmente amei o cheirinho dele. Amei, amei muito. Um outro perfume que eu usei também Eu usei pra trabalhar Foi o Elissa Abbe In White. Tem resenha desse lindo aqui no canal também. É um perfume muito chique, muito elegante. Tem flor de laranjeira, é um barado. Esse perfume aqui, assim, ó Esse, sim, é um cheiro De riqueza, de elegância. Ai, é um cheiro, assim, ó Muito, muito rico e elegante, sabe? É um cheiro, assim É perfeitamente pra mim O que mais me remete a essa A essa classificação de fragrâncias É esse aqui. Esse perfume aqui é muito bom. Tem uma flor de laranjeira Sinto um toque de mel nele Embora não conste nas notas mel Consta nos outros, mas nesse aqui não consta. Mas eu sinto um toquinho de mel. Muito, muito gostoso Super indico pra vocês Usei também Lancome Musk Diamond Ele tem esse aqui Ele tem um toque de amêndoas Ele não tem, assim Tem bastante musk também Não lembra praticamente nada Os outros lá no i Tá? Ele é uma proposta bem diferente Ele é uma proposta, assim, bem delicada Bem almiscarada Bem leve, versátil Muito, muito bom Tem um toquinho doce também É muito gostoso Eu gosto das vezes da noite Assim, quando eu chego do trabalho Depois de tomar um banho Adoro colocar ele, sabe? É um cheiro relaxante também Ele tem uma notinha, às vezes, também Que lembra coisinha delicada, assim De beber, sabe? Ai, é muito, muito delicinha mesmo Muito, muito confortável Eu gosto muito de perfumes com nota de amêndoa Já que eu falei de usar de noite Dá pra dormir Usei também do Amor Love Me Que foi uma indicação da Helva Inscrita muito querida aqui do canal Ele é uma delícia Ele é super aconchegante Super confortável Tem um toquezinho de lavanda Se eu não me engano Tem nota de rosas Ai, ele é muito, muito delicado E confortável Traz aquela sensação de aconchego Adoro Amo usar ele pra dormir Mas uso no dia a dia também Eu não tenho ele há muito tempo Olha, ele já tá quase no lacinho, ó Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Tá aqui, ó Ele é muito, muito bom Super aconchegante Uma outra indicação De uma amiga muito querida Da Josi Foi o da Dolce & Gabbana Imperatriz Ela me disse Lívia, tu vai amar É muito a tua vibe Tem um cheirinho de melancia Bem frutado Ai eu consegui um desapego Numa cidade bem pertinho da minha Resolvi num dia No mesmo dia o perfume chegou Foi sábado passado Ele é maravilhoso Tô viciada nele Gente, é muito bom Quem gosta de perfume frutado Tem que conhecer esse aqui Tem nota de melancia Ele tem um toque também assim Ele traz algo junto dele Meio aconchegante Ai, ele é muito bom Lembra às vezes um pouquinho até de shampoo Ele tem um pouco essa pegada de perfume Que lembra shampoo, sabe? Mas é muito bom Ai, ele fixa bem Ele tem um bom desempenho Um perfume frutado Eu gostei muito, muito dele mesmo O cheiro tem tudo a ver comigo É um cheiro alegre É um cheiro despojado Um cheiro dia a dia Casual, sabe? Gostei muito, muito dele mesmo Super indico e recomendo pra vocês Um outro que vai mais ou menos Nessa pegada também Um pouquinho menos doce Bem menos doce, na verdade É o Daisy de Marc Jacobs Also Fresh Essa aqui é uma versão Mais equilibrada Mais delicada do Daisy Ele tem algumas notinhas Que de vez em quando Ele me lembra também O Chancer Tendré Então se tu gosta do Chancer Tendré Tem muita chance de tu gostar desse Ai, eu combinei ele Com o hidratante My Lily Do Boticário Mas me esqueci de pegar Esse aqui super, super combina Com o My Lily Qualquer Daisy do Marc Jacobs Lembra muito aquele hidratante Do My Lily Então vai bem na Super combina Esse aqui fica maravilhoso Com ele Excelente Nota mil Agora eu quero conversar com vocês Sobre uma marca De perfumes inspirados Que é a To Fix Eu recebi essas fragrâncias Faz um tempinho E eu tava pensando Tava testando Se eu falava pra vocês Porque vocês me traziam Que gostavam Que eu não falava muito De contratipo Realmente eu não falo Muito assim Não sou uma pessoa assim A louca do contratipo Que nem o brinco, sabe? Eu gosto Tem muitos que eu amo Mas eu também já me dei muito mal Com o contratipo Eu não sei se isso já aconteceu com vocês A gente assiste resenhas Cria uma expectativa E aí quando o perfume chega Só Jesus na causa, né? Só Jesus E a gente fica Meu Deus Então eu tinha muito medo De indicar pra vocês Eu não queria indicar algo Que também fosse Frustrante E decepcionante pra vocês Esse aqui é o 013, tá? Ele é inspirado no Olímpia Tipaco Rabanne Eu achei uma similaridade Absurda E uma fixação absurda Também Coloquei na minha prima Um dia Mais tempo atrás Quando ela veio Pra ela sentir Ver se não era eu Que tava Achando Botei um cada pulso Ela achou perfeito Fiz um dia um teste cego Botei um cada abraço Perguntei pro meu marido Se ele sentiu diferença Coloquei na minha mãe Inclusive a minha mãe Disse que nela Eu botei um cada abraço Mostrando pra ela Não foi cego E ela disse Que o contratipo Ficou bombando Na pele dela Mais horas Do que mais tempo Do que o original Então assim Realmente esse perfume Fixa muito Se tu gosta do Olímpia Sério Esse aqui eu super indico Pra vocês mesmo, tá? Eu indico porque é bom Porque eu realmente gostei Amei a qualidade O preço é super justo Esse aqui, gente São 100ml de perfume É muito perfume Eu já usei um monte E olha aqui como ele tá Então super indico pra vocês Tem cupom meu, tá? Livia15 Eles tem insta também Tiofixbr Vou deixar depois passando E tem o cupom Livia15 Eu super indico Eu não conheço os outros, tá? O outro que veio com ele Foi o Scandal Mas na minha pele Não ficou tão parecido Quanto o Olímpia O Olímpia A similaridade Foi realmente absurda Eu realmente amei Muito mesmo O Scandal Tinha uma notinha Um pouquinho Que eu achei mais esfumaçada Que eu não sinto No Scandal Tradicional Mas ele fixou também Ele é similar Mas eu não achei tão similar Quanto esse Esse eu amei Amei mesmo Super fixou Tenho usado ele Muito, muito bom mesmo E eu indico pra vocês, tá? Então Agora daqui a pouquinho Vai sair vídeo Porque eu realmente Indico ele E aí meu destaque da semana Que eu falei que ia trazer pra vocês O destaque da semana Na semana passada Eu me esqueci Foi essa raridade Que eu consegui Que é o Alien Ou Extraordinaire Eu tava há muito tempo Atrás dele Consegui de uma querida De Porto Alegre também Que é pertinho da minha cidade Chegou rápido Chegou no outro dia Eu tava assim Muito querendo conhecer ele Esse aqui é o frasco De 90ml Ele é cítrico Ele é um alien mais cítrico Muito mais versátil Usável no verão Usável em todas as ocasiões Tô apaixonada por ele Então eu queria compartilhar Com vocês E dividir Que eu consegui Que eu desejava muito Trazer pra minha coleção Tava procurando há muito tempo Quando eu consegui Eu fiquei assim ó Super super faceira mesmo Fiquei bem contente Amei Maravilhoso Super indico também pra vocês Tá difícil de conseguir Mas às vezes na internet Aparece assim Desapegos também Vocês podem Conseguir Então esses foram meus usados Da semana Queria compartilhar com vocês Desejar um ótimo final de semana Uma ótima semana Fiquem de olho nas lives também Convido vocês a participar Nas lives Que eu vou começar a fazer Me digam aqui embaixo Nos comentários também Qual o dia Que é melhor pra vocês Se vocês preferem No Insta Ou aqui no Youtube Que eu vou gostar muito De saber Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau